Oi pessoal, Valdirene Militão com a horta na laje, passando aqui pra dar um recado pra vocês. Ah, Val, eu não faço uma horta porque eu não tenho um lugar, eu não tenho espaço, eu não tenho potinho. Então, eu vim dar uma dica pra vocês. Sabe aquele saquinho no mercado, aquele que a gente compra arroz, feijão, açúcar, não vou fazer propaganda de ninguém. Então, pega aquele saquinho, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o saquinho. Ó, usamos, vou pegar uma tesoura e vou abrir o saquinho. Ó, abri o saquinho todo. Na parte de baixo, eu vou fazer, ó, tirar um triângulo, que é por onde a água vai descer, ó, drenar. Esse cachorrinho que vocês estão ouvindo aí no final é a trilha sonora. É o que eu descobri que tem um cachorrinho novo aqui, né? O vizinho tem, na verdade, a Mel, uma cachorrinha. E vocês vão dobrar assim, ó, dobrar, dobrar, ó, virou um saquinho de muda. O que é que a gente faz? Pega a terra, vou pegar aqui de baixo, que não dá pra botar aí em cima, né? Enche de terra, pera aí. Ó, enche de terra, sujei tudo, mas tudo bem. Enche de terra, vou colocar mais um pouquinho, pera aí. Pronto. Ó, enchi o saquinho de terra. Sabe aquela muda de cebolinha que a gente compra no mercado? E a gente compra a cebolinha, corta a cebolinha, come e fica a partezinha de baixo, branca? Então, aqui eu ainda não comi, né? Porque eu deixei. Vou colocar aqui, ó, fazer um buraquinho, ó. Faz um buraquinho com o dedo, aí pega a mudinha, ó, coloca aqui dentro e aperta. Guarda a raiz, vou botar aqui pra vocês verem bem bonitinho. Botar aqui dentro e aperta. Ó, agora vocês têm uma mudinha e ela pode ficar assim, exatamente assim, ó. Fiz uma bagunça aqui. Pronto, ó. Ah, Val, não entendi direito. Vamos de novo. Comprei no mercado, abri, pego uma faquinha, abre ela todinha, ó. Abriu. Pego uma tesoura, corta a pontinha. Corta a pontinha pra poder a água ir embora, pra não afogar a sua planta. Lembrando que cebolinha não gosta muito de água, não. Ela gosta de sol. Se você botar muita água nele, ela vai morrer afogada. Eu já matei uma cebolinha, porque não tem... Aquela pessoa que não tenha matado uma planta algum dia na vida, por não saber se ela não gosta de água ou se gosta, né? Vamos lá. Vou colocar aqui a terra. Meu cerco de terra tá embaixo que é pesado. Eu tô na laje, né? Não dá pra fazer muita coisa. Eu tô com as minhas duas cachorras e ainda com a cachorra da vizinha. Cês tão ouvindo, né? Olha o que aconteceu com a minha cebola. A minha cebola, ela enraizou. Olha, que bonitinho. Aí, o que fazer com ela? Eu comi ao redor dela e agora eu vou plantar. Ó. E vou comer isso aqui também, ó. Coloquei. Ó. Com o saquinho mesmo, ó. Dá uma apertadinha. Aí eu vou fazer o quê? Completar de terra. Ó. Pronto. Apareci. Desapareci. Apareci. Ó. Pronto. Tá vendo? Avalvo. E agora? Agora você vai regar, ó. Tem essa, ó. Fim só pra mostrar pra vocês que é possível sim. Tem uma horta na laje, tem uma horta na favela. Ó. Ah, e se eu não tiver saquinho? Faz na garrafa pet. Fiz na garrafa pet também pra vocês verem que é possível. Tá vendo? Sim. Dá pra gente comer orgânico. Dá pra gente comer agroecológico. Dá pra gente comer saudável. Dentro da nossa casa. Plantando. Lembre. Depois que fizer isso tudo, tem que fazer o quê? Aguinha. Ó. Um pouquinho de água em cada uma. Tá? Não esquece que ela gosta de sol. E ela não gosta muito de água. Tá bom? Faz aí. Compartilha. Comenta. Qualquer dúvida, fala comigo. Ó. Agora, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de onde que eu tô fazendo, ó. Aqui, ó. Tinha sol. O sol foi embora. Olha que bonito. Isso aí, gente. Ó. Minha bancada só pra vocês. Tinha sol. Tinha sol.